E aí senhores, terça-feira é noite da gente falar aqui sobre álbuns clássicos de blues E hoje eu trago um dos grandes clássicos, um dos grandes clássicos que eu considero como um dos meus favoritos E também sei que ela é favorito de muita gente que entende muito mais que eu do assunto É favorito de grandes críticos, é favorito de grandes músicos Era um álbum utilizado por grandes nomes, até como por exemplo o Air Clapton Como aquele álbum de Esquenta, antes de você entrar no palco Geralmente as pessoas gostavam de ouvir esse álbum por ser uma grande referência Não só em termos da maneira de tocar, não só em termos da música Mas em termos da interação com o público E aí a gente passa a entender bastante sobre o significado do blues naquele momento O que é que tinha de interessante no blues, porque ele era a música daquele momento E talvez também seja essa razão pela qual ele não seja mais a música do momento Enfim, por aí vai Eu estou falando do álbum Live at the Regal, lançado em 1965 Gravado em 1964 no teatro The Regal em Chicago Uma apresentação incrível do B.B. King, um grande registro Claro que a gravação é uma gravação de outra época Se você está procurando um registro muito fidedigno, não é o álbum para você ouvir Se você tem esse problema com qualidade de áudio Mas eu acho que a maioria de nós que ouve blues está acostumado com essas gravações da época São gravações que até fazem parte do nosso imaginário Fazem parte dos timbres que a gente quer ouvir hoje em dia do blues E por aí vai Então, bom, eu quero inclusive dizer uma coisa para vocês Eu faço aqui essas terças-feiras falando dos álbuns E, como vocês sabem, é difícil a gente fazer esse vídeo chegar para os seguidores do próprio canal Porque é um assunto diferente do normal Então o YouTube entende que ele tem que procurar um outro público, alguma coisa assim Então, pessoal, deixem seus comentários É importante isso Sobre se vocês já ouviram esse álbum Se não o ouviram ainda Se vão ouvir O que é que vocês acham Então, se vocês quiserem completar com alguma informação Vai deixando um comentário aqui Comentário mesmo Eu sei que a gente está agora aqui num chat ao vivo Num momento da estreia do vídeo Mas eu te convido a deixar o comentário Porque o comentário a gente vai Ele permanece aí para as pessoas que vão chegando depois, né Participarem Aumentarem aí a informação sobre esse álbum, né Então vamos embora Também compartilhem Mandem esse vídeo aqui para pessoas que vocês acreditam que podem curtir o assunto Que podem participar também da conversa, né Seria interessante, tá Para a gente fazer esse vídeo chegar um pouco mais longe É sempre importante, né Eu sempre preciso contar com a nossa comunidade nesse momento Bom, para quem não conhece Esse aqui é o canal Guitarra com Cerveja Por aqui a gente fala de guitarra Pelo ponto de vista de quem toca blues Então, se você gosta de tocar blues Se você tem uma banda de blues Se você é guitarrista Tá interessado em um dia se tornar guitarrista Ou simplesmente gosta do assunto Não deixe de se inscrever aqui no canal É muito importante contar com essa conexão, né Para que a gente esteja sempre juntos aí numa comunidade mesmo E o YouTube entenda isso também Mostrando os vídeos da gente para as pessoas certas, né Ele começa a entender quem é o público Quem são as pessoas e tal E esse canal aqui, ele é financiado por vocês Se você estiver interessado, por exemplo Num material em PDF Que te traga uma referência bem legal Sobre quais são as músicas que você deve tirar Para aprender blues Para entender mais de blues Para entender mais sobre cada cena Olha, um material em PDF Com 70 músicas Indicação de 70 músicas A historinha dessas músicas Historia não O contexto geral dessas músicas Qual é, por que ela é importante Links para você aprender a tocar essas músicas Através de tutoriais de vídeo pelo YouTube Links para você pegar a letra da música logo Tudo isso por 16 a 70 cada um Que tal? Dá uma checada na lojinha do Guitarra com Cerveja E presta atenção aí 30 segundinhos do seu tempo Só para te lembrar que eu vou deixar aqui na descrição Desse vídeo o link para a lojinha do Guitarra com Cerveja Por lá você consegue adquirir os e-books De curadoria de repertório Por um preço bem especial de 16,70 E tem mais, né? Se você comprar um dos pacotes com vários e-books Você ainda baixa esse preço bem mais, tá? Você pode pagar via cartão de crédito Via Pix Ou via depósito bancário Qualquer dúvida que você tenha sobre os e-books Qualquer dúvida que você tenha sobre a forma de pagamento Tudo você pode tirar ou pelo próprio site da lojinha Ou você pode entrar em contácio diretamente comigo por lá E eu prometo que serei bem rápido em te responder Chega por lá porque sempre que você adquire um desses e-books Ou um pacote Você está também apoiando o Guitarra com Cerveja Combinado? Pois bem, meus amigos Live at the Regal Esse álbum Eu... Eu posso dizer que eu conheci ele tardiamente É claro que eu não sou dessa época, né? Eu já nasci em 71 Fui começar a entender de blues bem depois E... Esse álbum, ele chegou pra mim Já era dois mil e pouco Porque ele foi relançado em CD em 94, né? E foi lançado em vinil em 1965 Gravado em 64 E foi lançado em CD, se eu não me engano, em 94 E aí eu me encontrei andando pelas lojas de CD Ainda tinha isso, né? Eu morava aqui em Recife Eu sempre pesquisava Entrava naquelas lojas que tinham sempre uma área bem legal Pra jazz e blues e tal E aí tava lá aquele disquinho perdido Falei, poxa, isso aqui é importante Tem cara de coisa boa, né? Dei um ouvido e falei, poxa, realmente É um álbum incrível E aí depois, já em 2013, mais ou menos Quando eu montei a minha banda Motor Ciclano Que era... Foi a banda que eu montei pra aprender a tocar guitarra, né? Até então eu só cantava E tinha um vocal muito na linha do BB King Assim, do Howling Wolf também, né? Era uma coisa intermediária entre essas duas coisas aí Que eu fazia de vocal Falei, ah, vamos fazer uma banda que siga um pouco a linha do BB King Até porque Eu como um iniciante da guitarra Eu precisava de uma banda Que segurasse a música Que eu não fosse tão responsável por levar a música da banda Então não dava naquele momento pra ser um trio E a gente tinha que ter uma banda, então Que conseguisse levar a música A partir daí E chegamos num formato em que era Era um power trio aumentado com dois metais, né? E basicamente pra fazer um repertório na linha do BB King Na linha do Fleetwood Mac Que imitava aquelas músicas do BB King E por aí vai Então a banda motociclando começou a ouvir muito esse álbum Live at the Regal Foi daí que a gente tirou grande parte do nosso repertório Não naturalmente eu achando que pudesse tocar tão bem quanto o BB King tocou nesse álbum Mas porque a estrutura das músicas facilitava a maneira com que eu podia tocar naquele momento Mesmo tocando de forma bastante simples Aquilo funcionava, tá? E a estrutura da música do BB King tem muito disso Dessa liberdade dele Cantar à vontade Entrar na hora que quer Chamar a banda pra seguir ele Não é uma coisa tão estruturada, né? Isso faz muito parte do blues Isso faz muito parte do que a gente vai entender Do blues A partir de uma audição desse álbum aqui Ou desse CD Desse disco Como você queira chamar Porque ele é de uma época interessantíssima, né? Deixa eu explicar um pouquinho o que era o The Regal The Regal era um teatro de Chicago Pense num teatro estilo teatro municipal Uma coisa super chique e tal E naquele momento em que ele foi aberto em 1930 e pouco Tá? No momento em que Você não tinha ainda televisão, por exemplo Então as pessoas saiam especialmente pra um teatro Pra verem o que aqui no Brasil a gente chamava de teatro de revista, né? Em que você tinha dançarinas, você tinha cinema Você tinha coisas acontecendo Pense num programa fantástico acontecendo num teatro Então você tinha música, tinha cinema, tinha... E aí o The Regal fazia esse papel em Chicago Sendo que era um momento em que você tinha Uma grande invasão ali da comunidade negra, né? Saindo do sul Isso já tinha começado, claro, no século anterior E aí você tinha uma grande demanda Por entretenimento pra esse público E na maioria dos casos Eles nem sequer podiam entrar nos estabelecimentos Então uma rede de teatros Fez esse teatro apostando nesse tipo de entretenimento Tanto pra grandes artistas negros Como por exemplo você vai ver ali Dentro desse universo Você vai ter desde Steve Wonder Tocando ali Você vai ter... A Rita Franklin Você vai ter um monte de gente foda Nesse universo Incluindo o B.B. King Tocando lá no The Regal Que foi possivelmente o primeiro teatro A seguir bem essa linha E ele tinha uma linha interessante Porque não só ele tinha Uma grande qualidade Da própria estrutura do teatro Ele cabia 3 mil pessoas nesse teatro Com aquela estrutura bem clássica, né? Tudo de... De... Cetim, veludo Aquela coisa toda E você tinha Não só os artistas negros Como também funcionários negros O que pra aquele momento Foi uma grande inovação social, né? Porque possibilitou Que até então os negros Só conseguiam subempregos E foi um dos primeiros momentos Em que eles puderam participar Não só como artistas Mas também trabalhando Em profissões mais legais Dentro Inclusive tinha um gerente negro No teatro e tudo mais Então tudo isso Faz parte do que era o The Regal Depois do The Regal Surgiu também o Apolo, né? Mas ele já era outra coisa Alguns anos depois Ele não surgiu com essa proposta Ele foi se adaptando Enquanto que o The Regal Realmente foi uma aposta de mercado Entendeu? E se eu não me engano Os proprietários Da rede Era Era uma família judaica Ou alguma coisa assim Tá? Então Era um teatro icônico Nesse sentido Foi onde surgiram Grandes espetáculos Nesse sentido Da coisa Da cena negra Da cena Da black music Do Bruce E isso foi até No final dos anos 60 O teatro foi demolido Em 1973 Então Você vê que em 64 Quando foi gravado Esse álbum do B.B. King Lá já foi Alguma coisa como Perto do final Da história do teatro Alguns Sei lá Quatro anos depois Ele já tinha sido fechado E um pouco depois Ele foi então Ser demolido O que é uma pena Porque é uma coisa histórica E o que a gente vai entender Dessa gravação Nesse teatro É Como que era A relação Desse público Porque você imagina A cena Um teatro Muito refinado Com um público Basicamente de negros Afro-americanos Como eles falam hoje em dia Lá Fã Daquela música De blues Do soul music O B.B. King Eu acho que Se comunicava bem Com os dois caminhos E você tinha ali 3 mil pessoas Sentadas Era um espaço Imenso realmente Não era Não pense Que era o esquema De hoje em dia Aquele galpão Pessoas de pé Era todo mundo Sentadinho Organizadinho Dentro de um teatro Para ver o show Do B.B. King E aí Quando você ouve O que acontece Nessa gravação A maneira como Ele se comunica Com esse público A maneira como Isso acontece Você começa a entender O que era O blues Naquele momento Porque você está falando De uma música Extremamente popular Que não tinha Nada De elitista Que não tinha Nada De Uma cultura superior Era uma música Extremamente ligada A O povão Era uma música Extremamente popular E que se comunicava Com Pessoas comuns Se comunicava Com Uma Plateia Que entendia O que ele estava dizendo Acima de tudo É aí que a gente Começa a entender O que é o blues É aí que a gente Começa a entender De onde Todos os conceitos Musicais Que a gente Hoje em dia Tenta teorizar Surgem É dessa comunicação Quando a gente Pensa em Call the response Quando a gente Pensa Sobre o feeling Do blues E tudo mais Você tem que ouvir Esse álbum Porque ele te conta Muito sobre isso Ele te conta De onde veio isso Como que era A relação Do artista Com Com O público Esse show Tem Umas Curiosidades Interessantes No momento O músico Do BB King Queria acompanhar Ele Um dos caras Queria acompanhar Ele Era um organista E esse organista Chegou lá Não tinha órgão O órgão Tinha quebrado Alguma coisa assim Então O BB King Falou Cara Pega aqui Esse piano Finge que você Sabe tocar piano E toca aí Não se preocupa com isso Faz o show E assim foi Então você vai ouvir Provavelmente Alguma influência Inclusive Disso que aconteceu Na sonoridade Na maneira como Acontecem Esses arranjos Na hora Sempre tem um Um grande espaço Para improviso Porque o BB King Está sempre improvisando Está sempre conversando Com as pessoas Na plateia Entendeu E o que a gente Vai entender Quando ouve Essa gravação É É mais ou menos isso Cara Você vai ver Um Um músico Em perfeita Sintonia Com a sua plateia Eu coloco isso Da seguinte maneira Eu sempre faço Aliás Foi um desses contextos Que eu coloquei aqui Quando eu fiz Um dos primeiros vídeos Que eu citei Esse álbum Eu falei dessa Semelhança Não Não dessa semelhança De como A música psicodélica Que a gente Passou a entender Depois um pouco Depois disso Nos anos 60 E pouco Também Tal Começa a surgir Aquela psicodelia Que tem Alguma Interferência Desse feeling Do blues Eu Tento mostrar Essa conexão Muito direta A partir desse álbum Exatamente Porque você Começa a ver Como o BB King Consegue levar As pessoas A viajar No que ele está fazendo A viajar Nas histórias Que ele está contando A viajar É Aí junto com ele Realmente Quando ele vai Contando histórias Quando ele vai Contando histórias Não só Enquanto ele fala Uma letra Não só Enquanto ele Literalmente Conta uma história Quando ele conversa Com essa plateia Mas você Começa a entender Também Como que Ele consegue Contar histórias Na forma Que ele toca a guitarra Uma das coisas Também Que eu falei Algumas vezes Aqui no canal Foram vídeos Que eu acredito Que foram vídeos Importantes Aqui para o canal Até Quando eu expliquei O segredo Do blues Na guitarra moderna Que a gente Toca hoje em dia Que basicamente Essa A maneira que o BB King Tende solar E que isso Influenciou muita 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 gente Depois dele Você percebe Que ele está Basicamente Vocalizando Ele toca Como se ele estivesse Falando Ele toca Pronunciando palavras Ele toca Tentando Imitar A expressão Da maneira Que a gente Tem de falar E ele Conversa Com a guitarra Dessa maneira E com a plateia Dessa maneira 30 segundinhos Do seu tempo Só para te lembrar Que eu vou deixar Aqui na descrição Desse vídeo O link Para a lojinha Do guitarra Com cerveja Por lá Você consegue Adquirir os ebooks De curadoria De repertório Por um preço Bem especial De R$16,70 E tem mais Se você comprar Um dos pacotes Com vários ebooks Você ainda Baixa esse preço Bem mais Você pode pagar Via cartão de crédito Via Pix Ou via depósito bancário Qualquer dúvida Que você tenha Sobre os ebooks Qualquer dúvida Que você tenha Sobre a forma De pagamento Tudo você pode tirar Ou pelo próprio Site da lojinha Ou você pode Entrar em contácio Diretamente comigo Por lá Eu prometo Que serei bem rápido Em te responder Chega por lá Porque sempre que você Adquire um desses ebooks Ou um pacote Você está Também apoiando O Guitarra com Cerveja Combinado? Que basicamente Essa A maneira Que o Bibi King Tende só like E que isso Influenciou muita Muita gente Depois dele Você percebe Que ele está Basicamente Vocalizando Ele toca Como se ele Estivesse falando Ele toca Pronunciando Palavras Ele toca Tentando imitar A expressão Da maneira Que a gente Tem de falar E ele Conversa Com a guitarra Dessa maneira E com a plateia Dessa maneira Isso é Importantíssimo Para a gente Que quer tocar blues Para a gente Que quer entender De blues Sair um pouquinho Largar um pouco Daquele negócio De escala De tentar entender Como é que A que escala Que eu uso Como é que eu consigo Veja que Tudo isso Acaba sendo Muito menos importante Do que você Entender isso aqui Você prestar atenção Num álbum Como esse Em como O B.B. King Usa a guitarra dele Para contar histórias De como ele Transforma A história dele Nos solos Como que ele Vai levando A plateia Junto com os solos Dele Ao delírio Porque você Ouve isso Durante o álbum Como que você Consegue Levar Essa plateia Naquele ritmo Hipnótico Até o momento Em que você Passa A impressão De que você Está no seu discurso Naquele momento De ênfase No seu discurso Nos solos E também Fora isso É aquilo Também que eu já falei Sobre o próprio B.B. King Ele teve várias Fases diferentes Na carreira dele Então para quem Conhece o B.B. King Mais pop Vamos dizer assim Da fase ali De Truth is Gone Em diante Que é um B.B. King Muito, muito Econômico Mais doce Por assim dizer Quando você ouve Esse álbum Que é de um outro Momento dele Você vai tomar Talvez um choque Você vai ver Um outro guitarrista Você vai ver Um outro vocalista Você vai ver Um cara Com uma postura Bem diferente Muito mais agressiva Em alguns momentos E uma outra Informação histórica Importante De quando a gente Fala de blues De quando a gente Tenta entender O blues Hoje em dia Eu faço Uma análise Do blues Que a gente ouve E não vejo Isso de forma Muito saudosista Não Não é a questão De que poxa Não se faz mais blues Como antigamente Eu acho que o blues Tem que evoluir Como tudo Tem que Eu acho que a gente Só tem que separar As linhas evolutivas Do que é rock and roll Do que é blues E dá pra fazer isso Minimamente Sem precisar que o blues Também fique Parado no tempo Uma das formas De você entender O blues É essa Você entender Que essa comunicação Faz parte do blues Então se você está Fazendo uma guitarra Que não tem Essa comunicação É uma guitarra Mais rítmica É uma guitarra Que tem uma Uma postura Na música Mais de segundo plano Nesse sentido Você tem um vocalista E você tem uma guitarra Que tem outra Um outro papel ali É um papel de um riff Aquilo é mais rock and roll Agora quando a gente Vem pro blues A gente começa a ver Essa importância Da guitarra Estar junto com a voz A guitarra Ela está fazendo parte ali Da comunicação Tanto quanto a voz Está fazendo Não tem diferença Nesse Quando você vai ouvir Esse álbum Da voz Para a guitarra São a mesma coisa O mesmo se repete Com vários outros Intérpretes de blues Dessa época Então quando a gente Vai ouvir esse blues Aqui desse momento A gente consegue Separar algumas coisas Uma delas é essa A outra coisa Que vai chamar a atenção É que a gente vai ouvir Aqui Um Uma grande quantidade De slow blues Que pra gente Hoje em dia Não é tão usado Eu acho que basicamente Show de blues Ele já começa Quase Quase indo pro heavy metal Já é sempre aquela coisa Mais densa Mais Tendo que Levantar plateias Na mesma vibe De um show de rock Que não é o blues Tá E aí vai uma discussão longa Que volta O que eu acabei de dizer É necessário saber separar As linhas evolutivas A gente A gente tem que fazer O blues evoluir Tudo bem Mas é importante Não perder isso Na minha visão Isso é só uma opinião minha Quando a gente ouve Esse álbum A gente consegue perceber Claramente Essa diferença Do papel da guitarra Do papel do vocalista E a importância Do slow blues Porque é no slow blues Que tá aquela conversa De pé de ouvido Então você imagina Quando você pensa Slow blues Por isso que eu fiz questão Até de contextualizar A coisa do teatro Do Carol Quando a gente tem o slow blues Quando a gente pensa A gente tá pensando Sempre que você tá Naquele club Enfumaçado De final de noite Você tocando ali Pra uma mesa Com uma pessoa triste Fumando um cigarro E pedindo Toca mais um pra mim E manda um cachiné A cena é sempre essa E você vê que aqui O slow blues Ele tá sendo tocado Pra uma plateia De 3 mil pessoas Tá Por mais que a gente imagine Que hoje em dia Um show pra 3 mil pessoas É relativamente pequeno Né Mas aquele era Outro momento A maneira de se tratar O show era outra E 3 mil pessoas Era bastante gente Era um show grande Era um show de um astro 3 mil pessoas Não é exatamente Um ambiente intimista E você percebe O papel Que o slow blues Tem Eu falo isso Como muitos de vocês A maioria de vocês Também é músico A maioria de vocês Toca Eu sei que pelo menos Grande parte de vocês Também toca Na noite Tem a chance De executar A sua arte Aí de frente Pro público Nem que seja Em bares Mas você tem Essa chance Né Eu sei que quem tá Simplesmente tocando Em casa Não vai ter Esse feeling Da coisa Mas Quando eu toco Slow blues Pra plateias Muitas vezes Que teoricamente Seriam Arredias a isso Eu sempre tenho Um resultado Muito bom Desde que a plateia Esteja ali Desde que ela tenha ido Pra curtir blues Desde que ela tenha ido E esteja Comigo naquele show Quando eu chamo Slow blues Eu consigo me comunicar Com a plateia De uma maneira Muito foda Muito mais forte Do que se eu Simplesmente Fizer o pessoal Balançar a bundinha Lá Entendeu E isso faz parte Do blues Pra você ver Eu não sou o BB King A plateia de hoje Não é mais aquela Plateia de 1960 Que não tinha televisão Que não tinha funk carioca Que não tinha Não tinha DJ Né Era uma plateia Muito mais Afeita A prestar atenção Num blues Como esse E ainda assim Hoje em dia Você consegue O mesmo efeito Quando você aposta É difícil Porque foge A hera Do próprio show Business Se você for Montar um show Minimamente planejado Com alguém Que vai te empresariar Te colocar no mercado Alguma coisa assim Uma das coisas Que vai ser Primeiro Tesourada É isso Não aposte Em música lenta Né Não aposte Em slow blues Então Veja como são As guerras Dos showbizens Pra que as coisas Realmente Dentro do blues Possam existir Eu acho que Eu tô indo Trazendo a conversa Por esse caminho Porque é uma das minhas bandeiras Quando eu falo de blues Eu acredito que o blues De verdade Ele funciona muito bem Especialmente ao vivo Acho que a gente Não tem que estar O tempo todo Abrindo mão do blues Porque Não tem público Porque a plateia Eu acho que tem que ser Conquistado Esse público Eu me esforço Pra isso Nem sempre consigo Mas muitas vezes Consigo sim E eu acho que Isso deve ser feito Se a gente gosta Se a gente toca E tudo mais E tal E esse álbum Eu chamei esse assunto Justamente através Desse álbum Porque esse álbum Faz muito parte Da minha própria história Nesse sentido De entender isso De ouvir a plateia De depois perceber Esse mesmo efeito Acontecendo Num show meu Que não sou Bip King Repito E a gente Começa a ver Que puxa Esse é o blues Entendeu É uma coisa Que a gente Começa a entender Quando a gente Ouve shows Como esse aqui Esse show Bip King É simplesmente Sensacional Excepcional É uma coisa Histórica É um registro Histórico É claro que Certamente Naquele momento Ele fazia Muitos shows Como esse aqui Eu não sei Se essa performance Por si só Foi alguma coisa Assim Acima da média Dele Talvez tenha Muito mais coisa Que não tenha Sido registrado Mas com certeza Dos registros Que a gente Tinha do próprio Bip King Isso aqui Vai ser Fundamental Por todas Essas razões Que eu estou Falando para vocês Aqui Então Vamos falar De algumas músicas Que estão aqui Num álbum Vamos ver aqui Track listing Every day I have the blues A gente tem aí Por exemplo Muita gente Do blues Mais moderno Conhece Pela versão Talvez Do John Mayer Mas Você quer entender Essa música Ouça essa versão Aqui Desse álbum Que abre o álbum Que entra Comendo tudo Mostrando a força Da banda dele Dos metais Pense Que é outra época É outra expectativa Mas assim Botando muito quente Quase que um show De heavy metal Eu estou dentro das Ele entra forte Com a banda E aí você começa A entender A pegada do show Essa Essa mistura Que o BB King Faz do blues Tradicional Com a coisa Que já era Mais soul music A própria banda dele É uma coisa Que tem uma levada Muito de soul music Então você vai ver Isso já Na abertura Aí depois Começa aquela sequência De músicas De slow blues E de músicas Mais cantadas Que eu acho Sensacionais É um álbum Para você Botar para tocar Abrir uma cerveja Viu cara Não fique Pondo No seu fone De ouvido Enquanto você vai correr Não É para sentar Abrir uma cerveja gelada Ou na temperatura Que você preferir Uma boa cerveja Ou um vinho Para quem é do vinho Aí senta Bota Pelo menos Um fone bacana Senta Deixa rolar O disco inteiro Porque É uma sequência Que ela tem que fazer Sentir dessa maneira Então você tem que entrar Na viagem dos Slow blues Dessa música Então começa com Sweet Little Angel Um clássico Um clássico Do próprio BB King Nesse caso Tem It's My Own Fault Do John Lee Hooker Também outra Uma pegada mais Mais lenta Aí vem How Blue Can You Get De novo Aí vem Please Love Me Que já é uma coisa Que começa A levantar Um pouquinho Essa Para depois Voltar de novo Para You Upset Me Baby Também Worry Worry Muito legal Aí vem Com umas coisas Mais animadas Woke Up This Morning Que eu toquei Muito 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 Com a minha banda Woke Up This Morning Eu toquei muito Everyday I Have The Blues Toquei muito Woke Up This Morning Toquei muito Help The Poor São Assim Não são os slows Mas só que Era o que fazia sentido Para aquele momento Para a gente usar bastante O recurso Da própria metaleira Woke Up This Morning É um dos clássicos Eu toco até hoje É uma música Que foi Com certeza Gravada Por muita gente Muitas versões Ou variações Dela Foram feitas Por outros artistas Tem aqui You Don't Lost Your Good Thing Now Voltando a cair um pouquinho E finaliza com Help The Poor Que é aquela Ode a um blues Mais latina Uma coisa mais latina Que era Uma das músicas Que eu Quando tocava Com a motocicleta Eu tocava exatamente Esse arranjo Que está aqui Claro que trazia Para uma banda menor Era uma banda De 5 pessoas Mas incrível Como essa música Funcionava Como as pessoas Se empolgavam Ouvindo Help The Poor Nessa pegada Mais latina aqui Então fica a dica aí Um grande álbum Um álbum para a gente entender Para a gente aprender muito Sobre o blues A partir dele Ouçam Baixem Sei lá Ouçam da maneira Que vocês acharem legal Comprem o CD Se ainda usar CD O vinil Se ainda usar vinil E por aí vai Tá bom? Bom Deixem seus comentários A respeito disso Se vocês já ouviram Live The Wiggle Se vocês curtiram Se vocês não curtiram É o tipo de blues Que você gosta de ouvir Não é? E também Depois disso tudo Passe pela lojinha De guitarra com cerveja Aproveite lá As promoções Que ainda estão valendo Os preços antigos Que ainda estão valendo lá Se você tem interesse Tanto em apoiar o canal Como também Em adquirir um material Que vai ser bem legal Para você Tá bom? O link está aqui Na descrição Desse vídeo Chega por lá Qualquer dúvida que você tiver Você entra em contato comigo Vamos embora O link está aqui